E aí, manos! Beleza? Johnny Knox se viu com mais uma gameplay, uma super gameplay hoje de Forza Horizon 3, manos! É isso aí! Vamos lá, então! Tô com dinheiro aqui querendo gastar, vamos correndo pra concessionária, vamos comprar um novo veículo, um novo carro turbinado pra nós, vamos modificá-lo, vamos deixar ele muito louco e fazer um rolezinho com ele aí, um rolezinho bacana, um rolezinho malandro. Então, vamos lá, galerinha! Tô com o meu Nissan Silvia aí que eu já gravei um vídeo pra vocês. Tá legalzinho, mas já enjoei dele, cara, não anda muito. Então, vamos lá pra concessionária, só 10 quilômetros. Então, vamos comigo, vai, vamos lá! Vamos por dentro da nave. Eu esqueci, galera, aqui como é no Canadá, manos! O sentido da pista é diferente! O Brasil, é do lado esquerdo que a gente pilota, mano. Então, toda hora eu tô lá, desse lado aqui da faixa, toda hora levando o farolzão alto aí na cara aí dos outros negros aí. Beleza, vamos lá! Já quebrei o para-brisa, pra ajudar bastante na pilotagem, né? Vai! Ele é gostosinho, esse carro de pilotar, mano. Na moral, uma delicinha. Mas já enjoei dele, cara. Não vai mais. Vamos lá, já tirou um rachinho aqui já no meio da... da nossa viagem até a oficina. Quem sabe, a gente já captura mais uma graninha a mais aí. Só vamos, hein? Bora lá! Se dá pra cortar, a gente corta, mano. Na moral. Olha que legal essas piscinas, né? Olha que legal essas piscinas, né? Ih, o cara aí sumiu, hein? É, nossa, a medicina se ensina, tá forte ainda, mano. Isso é louco, né? Muita coisa pra rolar ainda com ele. Olha onde a gente embocou com o carro no meio do mato, mano. Tá doido. Beleza, mais uma graninha pra nós. Olha aí, ó. Consegui até virar uma... Uou! Uma roleta. É, mas essa mocinha eu vou te falar, hein? Não, parece que tem um bando de pilotos aqui que participa de corridas de rua de alto risco em alta velocidade e que a gente não aprova em... Um desses pilotos desafiou você. Agora, eu deveria deixar bem claro que oficialmente os representantes do Horizon não toleram nem participam de nenhum evento desse tipo. Hum... Hum, hum, nós também não vamos participar, não. Imagina, Beira. Assim que eu pegar meu carrão, vou muito louco. Tô pensando ainda, galera. Que carro que eu vou comprar, mano? Tô na dúvida. Vamos lá. Tá quase chegando, hein? Compensou pra caramba eu fazer esse rachinho aí, mano. Ganhei o dinheirinho do racha e ganhei também o da roleta, ó, cara. Cê é louco. Valeu muito a pena. Se liga, moleque. Se liga. Duzentos e cinquenta... Ai, peraí, peraí, peraí. É sentido ao contrário. Tava dando top speed do carro, hein? Primeira vez, hein? Duzentos e cinquenta e oito, se eu não me engano. Insanzinho Silvia, mano. Esse é o último roletinho que a gente deu com ele, pode ter certeza. Bora, vamos lá, então. Vamos lá agora ver que carro que a gente escolheu pra gente comprar com esse valor. Com essa grana, né? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Porra, cadê a concessionária, mano, pra mim comprar? Ah, visualizar tudo. Droga. Então é isso aí, rapaziada. Não vamos querer esses carrinhos pequenininhos, não, mano. Esses carrinhos pequenininhos aqui é zica. Acura, Acura. Alfa Romeo. Alfa Romeo também, não. Não gosto dessa marca estranha do caramba aí. Aston Martin. Inventage. Nossa, isso é louco, hein? A cor que eu gosto. Laranja. Da minha Z1000. Olha, essa Z1000 tá na garagem, galera. Tá quebrada, sem bateria. Preciso levar pro conserto, criar vergonha na minha cara, mano. É que daqui um mês eu vou operar, então eu tô meio desligado ao meio das coisas ainda. Mas beleza, logo, logo volto aí. Se Deus quiser, 100%. Galera, BMW também é show, hein? No Horizon 2 eu tenho uma lá muito louca, cara. Curto demais pilotar ela. Nossa, o que é isso, meu Deus? Izeta. Eita porra, mano. Nem sabia que tinha esse carro aqui. 45 mil. Vixe! Bugatti Beirão, mano. 2 milhões e 200 mil. Tá doido? Olha esse. 1 milhão e 700. Não, muita coisa. Camaro, mano. Camaro tem um novo aqui, será? Esse não é. Esse também. Não é o Z28? Acho que não é o Z28 é o novo. Ainda não tem ainda não, hein, mano? Estranho. Vamos indo. Vamos indo que tem muito carro ainda pra gente ver. Olha, esse Dodge Charger, ele é da hora, hein? Hellcat também. Esse é show, hein, galera? Dodge Viper, ele é um pouquinho difícil de pilotar, cara. Traseiro, tração, mano. Meu Deus. Ele é muito forte. É, que sorte da porra. Ferrari. E esse? Shelby GT 350. 75 mil. Não é caro e é bonito, hein? Olha a picapezinha aí que eu vi no começo do vídeo, hein? Que show, hein? E aí, manos? Legal, hein? A picapezinha, hein? Será? Vamos ver aqui. Tá entre a lista, né? Tá entre a lista. Tá na lista. Vamos lá. É muito carro antigo. Que isso sim. Será que tem um Fusquinha? Se tiver Fusquinha, eu vou comprar Fusquinha, hein? Na moral, hein? Vou dormir tarde ontem, galera. Sábado. Tá jogando... Raybon 6. Meu Deus. Daqui a pouco tem vídeo de Raybon 6. Só vamos. Aqui, ó. 2 milhões e 300 centenário. Aquela que a gente pilotou no começo. Cara, a Urucan também eu curto, hein? Mas vai acabar com a minha grana, cara. Reventador, Reventor... Nossa, meu Deus. Como é caro. Aparecendo aqui no Brasil pra comprar elas. Acho bonito isso também aqui, ó. Mas Speed. Sempre quis ter um. Mercedes. Olha isso aqui. Que regaço. Meu Deus. Ah, e Lancer Evolution também é show, hein? Nossa. Olha o Morgan, cara. Cara, que legal isso. Nem sabia que existia ele aqui. Eu vi no Top Gear, na televisão, no canal Discovery. Olha aí, ó. Skyline. Esse aqui é um Skyline mais antigo. Rolls Royce, mano. Olha isso. Conversível. Tá louco. Que absurdo de carro. Nossa, esse aqui é legal, hein? 800 mil. Subaru. Empresa Rallys também é legal, hein, galera? Carro muito forte. Supra. Show também. Cara, tem muito carro e não tem o Fusquinha. Que droga. Olha o Lycan. Esse aqui acho que é o carro mais caro que tem. É o Lycan e é hiper esporte, mano. Isso é louco. Então é isso aí, galera. Ficamos aí. Vou ficar com aquela opção lá do Ford, hein? O que vocês acham? O que vocês acham? O que vocês acham? Da Ford. Tem muito carro, velho. Tem muito carro. São grandes. Ou também posso comprar um carro desse aqui, ó. E fazer uma personalização bem louca nele. Carro mais barato, né? Dá pra mim comprar dois, três carros, hein? Pra gente poder jogar com vários modelos aí diferentes. Vamos lá, mano. Eu encantei naquele lá. Eu vou lá nele lá. Vamos lá. Vamos ver. Vamos ver mais. Até carro da KTM eu vi ali agora, ó. Isso é louco. Passou batido, hein? Não, GT500. Cadê a picapezinha? Ela aqui, mano. Vamos ficar com a picapezinha, cara. Vamos comprar ela pra ver. É baratinho, 50 mil. E é isso aí. Picapezinha aí, hein? Tipo montaninha, né? Já tem alguns designs criados. Vamos ver se tiver algum legal. Aqui a gente já pega ele, já. A gente não perde nem tempo muito na tunagem. Caralho, tem uns bagulho bagunçado aqui. Olha lá. Meu Deus, cara. Que isso? Pelo amor de Deus. Estragou o carro. Olha, isso é legal, hein? Só isso? Só isso? Não, vamos tunar nós mesmo, cara. Comprar ela original, comprar a cor original e vamos tunar ela nossa. Não, para com isso aí. Vamos ver se vai trocar. Mas não vai, olha lá. Bagunçado. Vamos escolher a cor nós aqui, ó. Legalzinha essa aqui, né? Vamos ver se tem as cores normais aqui. Cores especiais. Nossa, olha isso. Vamos ver aqui. Nossa, camuflado para quê? Vai caçar com o carro? Cara, uma vez eu fiz uma. Olha isso. Que legalzinho, hein? Nossa, que chave, hein? Dá maço em aço. Madeira. Tá doido. Uma vez eu fiz um carro desse aqui, ó. Vamos ver se a gente consegue polido e trocar a cor do polido. Polido em alumínio. Também não. Não tem a cor. Não consegue a gente trocar o tom da cor. No outro Forza a gente conseguia trocar o tom. Ficava legal quando trocava o tom, hein? É, mano. Na moral, hein? Agora ferrou, hein? Uma palheta de cores gigantesca. Quer saber, mano? Vamos no básico. No básico a gente não erra, moleque. Vamos no pretão mesmo. Demorou. Vai selecionar. Comprar com créditos. Isso aí. Vamos desembolsar um pouquinho de grana aí. Já era. Só isso. Primeira compra. É, comprei essa porra desse carro. Tá louco. Não tem tanto carro. Os caras vão me xingar pra porra, hein? Vamos ver, cara. Eu vi desde o início esse carro aqui. Nem sei que marca que é essa. EPV. FPV. Vamos dar uma olhadinha nele. Ó, motorzinho bonito. Pá, mano. Ó, se liga, moleque. O que eu gostei desse novo força foi isso. Olha por dentro. Olha a pilotagem desse lado também. Lá direito. Aqui a gente consegue entrar dentro do carro. Carroceria. Pá. Deixa eu ver aqui o que dá pra fazer aqui. Ah, é a placa, moleque. Vamos entrar. Olha que lindo, hein? Tudo em couro, costurado, personalizadaço. O bagulho é pra sair fora, mano. Isso aí. Show, hein, galera. Curtinho. Bonita. Vamos ver aqui as rodas. Será que a gente já dá pra colocar uma roda muito louca aqui? Tá, pneu. Vamos ver o que dá mais aderência aqui, cara. Pneus de corrida. Esse aqui. Suspensão. Vamos rebaixar ela, moleque. Esse aqui é o pneu largo. É. Na frente eu acho que é bom deixar a medida... Normal, né, cara? Vamos manter o largão também. Foda-se. Que agora é na traseira. Nossa. Caralho. Morou. Também. Vamos ver as rodas. Ah. Que que é isso, cara? Ah, brulho igual do Ken Block, cara. Que legal. Cara, eu curto roda assim, ó. Em poucas... Ah, essa também é legal, hein? Olha, olha essa, galera. Eu acho que ficou show, hein. Vamos dar mais uma espiadinha. Ó, nossa, corre preto também, com dourado. Fica legal, hein? Vamos ver aqui a outra seção que tem. Essas aqui eu não curto muito não, mano. Olha essa aqui, legal. Cadê essa? É pra dentro, né? A roda, né? Esse aqui eu não curto muito não. Vamos ver o próximo aqui. É certeza que a gente vai ficar naquela primeira seção de rodas mesmo. É, essa aqui é legalzinha também, ó. Agora, você imagina se a gente fosse pôr uma roda no nosso carro, hein, mano? Difícil que seria. Com tantas opções, né? Então, vamos lá. Essa não. Ih, agora, mano? Cadê a roda? Sumiu a roda, tio. Ah, essa aqui é legal, hein. Ou é essa, ó. Palitadinha. Cara, acho que era essa aqui que a gente viu. Aquela mais larga ali. Vamos botar essa aqui mesmo, cara, ó. Essa tá legal, viu? Show. E o aro? Não tem como a gente trocar a medida do aro? Gerenciamento e configuração. Não. Porra, no outro Forza a gente conseguiu. Será que é a roda? É, cara, não tem como, hein? Eu achei que teria. Fazer o quê, né? Vamos lá. Comprar com créditos. Isso aí. Agora, a partir de motor, cara, eu vou fazer aquela personalização que tem lá, que faz tudo de uma vez, mano. Isso aí é louco. Não era pra fechar. Será que é aqui mesmo que faz também? Isso aí. Não, a gente consegue ver só. Vamos ver aqui. Oficinas. Aqui mesmo. Aprimoramento, tunagem. Vamos lá. Ok. Aqui a gente tuna do jeito que a gente quer. Também aprimoramentos. Aprimoramentos personalizados. Boa. Ah, é aqui, galera. Se quiser brincar com seu motor, aqui é o lugar certo. Morou. Vamos colocar tudo, mano. Colocar tudo mais top. Pra isso, acho que é bom a gente fazer aquela edição rápida, né? Dar uma acelerada aí. Então, vamos lá. Vamos lá. Pronto, galera. Então, é isso aí. Troquei as rodas. Eu vi ali esse modelo aqui. Eu achei interessante. Muito bonito. Cromado. Dá uma borda a roda, né? Pra fora. Eu troquei. Eu gostei muito. Então, a gente fez a troca. Eu também entrei pra ver. Eu acho que tem como a gente trocar também a... O tamanho do ar. Mas depois eu vou ver direitinho. Eu não achei, mas eu li ali algo sobre isso. Então, depois eu vou ver direitinho pra vocês aí. Vamos lá. Instalar configuração. Mais 53 mil. No total, a gente já gastou aí uns 100 mil e poucos aí. Né? De personalização. E... Vamos ver se vai ficar um carro legal, né? Bom. O que a gente pode fazer aqui agora é achar algum design, alguma coisa, algum adesivo aí. Né? Pra gente poder colar no carro aí. Vamos ver se tem alguma coisa legal aqui. Os mesmos ainda não tem. Não vai ter. Vamos assim mesmo. Vamos pilotar ele dessa forma pretão. Muito louco, hein? Vamos dar uma olhadinha em volta do carro. Olha como que ficou. Gostei das rodas, tá? Ficou bem diferente. Coloquei essa sainha lateral aí. Esses designs na frente. Caiola de proteção lá dentro. Poxou, hein? Ó, pretona. Que legal, hein, galera? Legal se pudesse tirar esse ferro aqui de trás, né? E ficar mais legal ainda. Antes da gente escutar o ronco do motor. Vamos olhar por dentro. Olha, digitalzinho ali. Que show, hein? Show mesmo. Então vamos lá. Vamos escutar o ronco do motor. É, mais ou menos, mais ou menos. Vamos ver se anda, né? Uh, já vi logo de cara, hein? Não gostei. Não dá nada, mano. Cê é louco, velho. Vamos pegar uma pista aqui. Caralho, que jossa, mano. Horrível, galera. Que merda. Olha isso. Posso derrubar pra porra, mano? Vai! Galera, horrível esse carro, mano. Na moral. Me arrependi pra caramba. Galera, é ruim pra pilotar. Olha. Talvez foi algo que eu fiz errado aí, mas sei lá. Os tempos que eu faço assim nunca dá essa merda. Hoje errei a porta. Vamos ver se a gente, pelo menos, ganha de um carrinho fácil aí. Num rachezinho aí. Num rachinha, mano. Falta uma Ferrari, justo. Ferrari das antigas. Então vamos lá. Bom, pelo menos eu acho que o racho a gente vai ganhar. Vamos ter que recuperar muita grana aí que a gente perdeu com esse carro, hein? Olha lá. Ele derrapa sozinho, ó. Ó, ó. Ele joga de lado, cara. Ó. Tu viu? Pronto. Pra melhorar agora na terra, né? É, galera. Não foi uma boa escolha esse meu carro, mas tá valendo. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo aí. Se vocês quiserem que eu personalize algum carro aí, daqueles que eu passei na concessionária, deixe nos comentários aí. Beleza? Avalie o vídeo, deixe seu like, compartilhe que tamo junto. Valeu. Até o próximo vídeo. Fui. Tchau. 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 Tchau.